E aí, lindões e lindonas, tudo bem? Eu sou a Bíblia Lindona. Hoje eu estou aqui com vocês pra conversar de um assunto que tá todo mundo sabendo, que tá todo mundo participando, que é a quarentena. E o porquê da quarentena, né? É um vírus que chegou assolando famílias, assolando pessoas, levando embora pra sempre pessoas que amamos. E nós temos essa quarentena, graças a Deus ela chegou aqui, que é pra nós ficarmos em casa. Tem bastante hashtag sobre ela, tem frases que eu também vi que eu achei muito bonito, que foi, os nossos avós foram convocados pra guerra, e nós somos convocados para ficar no sofá. Então por eles, por nossos avós, nossos pais, a minha mãe mesmo tem uma doença autoimune, que ela não tem imunidade pra lutar com essa doença. Então vamos ficar em casa pra não ir pra rua e voltar com um vírus que eles não vão ter imunidade pra lutar. Às vezes nós até conseguimos nos recuperar, mas eles não vão ter capacidade. Então quem pode, fica em casa, quem não pode por força maior, tipo trabalho, ou até uma coisa que eu não sei o que é, mas que precisa sair, se cuida, né? Chega em casa, faça o álcool em gel, toma um banho, lava bem as mãos, vamos nos cuidar pra gente acabar com esse vírus. Eu recebi bastante mensagem no meu Instagram, no meu WhatsApp, sobre o que eu estou fazendo na minha quarentena. E pra começar, eu descansei bastante, né? Eu coloquei o meu sono em dia, eu coloquei o meu descanso em dia, recuperei as energias perdidas, e depois eu comecei a colocar a minha vida em ordem. Limpei o parto, arrumei o quarto todo bonitinho. Na casa a gente tem que ajudar todos os dias, né? Porque tem bastante gente em casa. Faz bastante sujeira, suja a louça, então sempre tem um serviço. Mas também eu organizei meu material escolar, decorei bastante o meu caderno, depois eu vou até fazer um vídeo pra vocês, pra postar aqui logo, logo. Como eu decorei meu caderno, pra gente trocar ideias, né? Vocês me mandam fotos de como vocês decoraram de vocês, e eu posto no meu vídeo como tá o meu. Então eu arrumei bastante o meu caderno, pra chegar na escola com ele já bem organizado, e poder desenvolver melhor também na escola. E a gente precisa, assim, ficar em casa, pra aproveitar bem essa quarentena, e logo logo, eu sei que a gente tá com saudade, às vezes de ir pra escola, de ir pra igreja, de sair pra um lugar que a gente sempre ia, ou então às vezes só de tomar sorvete, mas logo logo a gente vai poder voltar, abraçar, beijar, dar uns tapas, também que às vezes precisa, né? E a gente vai passar por isso, tendo a consciência de ficar em casa, higienizando bem, e graças a Deus, essa doença chegou aqui no Brasil um pouco depois. Então a gente já sabe qual que é o melhor remédio pra ela, que é ficar em casa, que daí ela não vai ter quem contaminar, e ela não vai se proliferar. Ela vai acabar logo, e vai toda a nossa vida voltar ao normal. E aproveitar pra gente cuidar da nossa higiene pessoal, né? Eu ontem mesmo fiz limpeza de pele, hidratei o meu cabelo, até gravei aqueles vídeos pro Instagram, sabe que a gente vai colocando assim a mão, tirando e vai acontecendo as coisas? Então a gente tem que cuidar bem da nossa higiene. Eu já levava já bastante tempo o meu álcool em gel na mochila da escola, então vamos continuar levando, se protegendo, limpando as mãos bastante, pra gente poder passar por isso logo. Outra coisa que a gente tem que fazer bastante nessa quarentena, é colocar a nossa fé em ação, né? Eu mesma, a gente tem que colocar a nossa fé em Deus, ler mais a Bíblia, porque a palavra, ela tem poder sobre as coisas, as coisas que a gente fala, a gente vê que não afeta naquela hora, mas a pessoa fica afetada, a palavra entra no coração, e a pessoa vai remoendo aquilo. Então vamos falar palavras boas, né? Palavra de fé, porque na Bíblia tá escrito assim, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então em Jesus nós somos mais que vencedores, né? Vamos todos ter fé que a gente vai vencer, ter a palavra de Deus no nosso coração, e orar por aqueles países que estão mais avançados desses casos, por aquelas pessoas que ainda não foram confirmadas com o vírus, então vamos orar pra que não seja confirmado, para que possamos todos ficar bem, né? E também que eu consiga gravar mais vídeos nessa quarentena, postar mais vídeos pra vocês, e que vocês possam também assistir os meus vídeos com saúde, todo mundo bem, temos que ter fé nisso, né? Então, que Deus abençoe todos nós, que nós possamos ficar bem, possamos desfrutar bem desse tempo em casa, pra depois voltar já com a vida recuperada, né? Então, me mandem... Ah, gente, também esse negócio de ficar em casa, o povo tá tendo criatividade lá nas alturas, né? Tá tendo bastante desafio no Instagram, principalmente com papel higiênico, daqui a pouco vai acabar o papel higiênico só com desafio. Teve o desafio da embaixadinha, que eu tentei participar, mas não deu muito certo, não é muito meu dom, mas eu vi minha mãe participar, meu pai participar, minha família participou, né? Vou colocar aqui o vídeo deles, também das pessoas que me mandaram. Eu não consigo uma. Você postou? Ainda não. Deixa eu ver onde ficou. Ótimo. Já tem que esquecer uma maior. Ícone. Mas aí teve o desafio também de fazer o papel higiênico, pareceu uma cartinha. Era pra fazer em um. Eu acabei fazendo em todos no banheiro, né? A quarentena tava afetando, não tinha o que fazer. Eu não fiz em todos os papéis aqui não, né? A quarentena tá afetando. Mas aí também eu participei de bastante desafio, a gente tá tendo que aproveitar as redes sociais, né? Pra gente se comunicar mais pelas redes sociais agora, já que a gente não pode sair. Mas então vamos que logo logo vai passar tudo isso e voltar toda a nossa vida ao normal. Então, um beijo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês, que possamos nos cuidar, ter todo mundo de saúde. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.